Amigo, estou aqui 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 Os seus problemas são meus também E se eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Com os brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria, pois é opção Do coração vivo O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que proferir Amigo, estou aqui 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 Tchau. 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 Amém. 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 Você Nas incertezas de um caminho que é Tão doído sem você Eu já me encontrava tão sozinho Antes de adeus você dizer Na mágoa de um sonho que acabou Dia a dia sentia você partir Sem rumo, perdido vou ficando aqui Sem você, sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranque essa agonia de viver Sem você, sem você O silêncio dessas horas frias São palavras que não sei dizer Brasil 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 Tchau, tchau.